Previsão do Tempo Oferecimento Cevale A marca da nossa terra Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal Soago Deixe-se, se inscreva, notificação e veja aqui os diversos vídeos além da previsão Aqui é a previsão para o Paraná Para Santa Catarina e Brasil é no canal Peter Schoy e Ronaldo Coutinho Então vamos agora aqui ao nosso tempo Antes vamos ver aqui, na imagem do satélite nós temos nesse momento, no começo, meio da tarde Tempo bom em todo o Paraná com ventos de norte soprando No Rio Grande do Sul a gente observa a frente fria avançando Está trazendo chuva trovada entre o Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul Ela vai avançar, vai chegar aqui na região de Santa Catarina e extremo sudoeste do Paraná Provavelmente na noite de hoje ou madrugada de quinta Na quinta-feira ela está atuando nessa região Chuva trovada, queda na temperatura, algum risco de granizo Tanto é que não é muita chuva não A chuva mais significativa fica aqui entre o Paraguai e Argentina Na região sul, no geral, é chuva fraca Pode ser que pontualmente até tenha alguma pancada mais forte de chuva Às vezes tu pode ter num vizinho lá 20, 30, 40 milímetros E tu anda 5, 10 quilômetros, não tem uma gota d'água Isso pode acontecer, mas no geral é pouca chuva E o risco de alguma trovada com granizo e vento também não se descarta Entre a madrugada, amanhã e início da tarde de quinta-feira Do meio da tarde para frente já vai saindo Já vai atingindo essa região aqui do Paraná também Com pouca chuva, assim como Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul No decorrer da sexta-feira já fica com o tempo mais seco Depois volta a chover no fim de semana Nos próximos 15 dias tu tens chuvas abaixo da média em grande parte da região sul Incluindo a região de Cascavel Nessa parte aqui, por causa dessa chuva e da chuva que vem no fim de semana e segunda-feira Fica um pouco acima da média nessa faixa aqui De São Paulo, Norte, Paraná, Sul do Mato Grosso e Paraguai Mas quando a gente pega o mês de novembro A chuva fica abaixo da média em toda a região sul Praticamente nas áreas de produção, incluindo a região do Cascavel Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul e região sul Só aqui que fica um pouquinho acima Isso aqui por quê? Por causa da massa de ar frio que vai entrar Então ela vai ser uma massa de ar frio seca, grande e com deslocamento mais lento Então nós teremos nos próximos dias temperaturas abaixo da média Isso aqui é mais ou menos do dia 30 de outubro, 10 de novembro De agora para frente as temperaturas na média ficam abaixo do normal Isso não quer dizer que não tenha calor Hoje fez calor, amanhã ainda faz um pouquinho de calor Cai um pouco a temperatura na sexta, sobe de novo no fim de semana Mas a partir de segunda para frente, aí sim cai bem a temperatura Por isso que eu coloquei do dia 30, 31 até o dia 10 Temperaturas bem abaixo da média em toda a região sul Paraguai, Mato Grosso, São Paulo, Minas, Goiás, Bolívia E aqui o resto da Argentina E quando a gente pega esse período aqui do dia 1º ao dia 5 de novembro Aí fica bem abaixo da média em toda a região Essas áreas rosadas aqui são temperaturas de 7 a 9 graus abaixo do normal em 5 dias Todo o Paraná fica de 4 a 7 graus abaixo do normal Isso é uma queda bastante significativa No momento, com os dados de hoje, está indicando condições de geada nessa região aqui do Paraná Claro que não é em toda a região Vários pontos dessa área aqui do Paraná Entre Cascavel, Guarapuava, Curitiba, divisa com Santa Catarina Vai ter geada Principalmente nas baixadas, começo de encosta e mais isolada no topo Isso pode afetar quem tiver feijão, soja, milho Que seja pequeno, cultura rasteira Pode afetar duramente aqui a fruticultura da região de Palmas Os cereais de inverno tardio na região de Guarapuava Aqui a fruticultura no sul do Paraná, horta e fruta e grangeiro Geadas bem pontuais, bem isoladas aqui no norte do Paraná Não dá para descartar a região de Maringá, Campo Mourão, Telemaco Borba, Palotina, Toledo Pode ter alguma geadinha aqui e ali que possa trazer algum prejuízo Assim como também nessa região aqui do Mato Grosso do Sul Entre Ponta Porã em direção, toda a fronteira oeste aqui do Mato Grosso do Sul com Paraguai Também pode ter alguma geada ali pelo dia 2 ou 3 de novembro Provavelmente dia 3 Mínimas de 0 a 4 graus nessas regiões, principalmente nas baixadas E temperaturas abaixo de 0 aqui na região do sudoeste do Paraná Em vários pontos, região do Guarapuava Nos campos de Palmas, aqui nessa faixa de Santa Catarina Aqui no Rio Grande do Sul também É uma massa de ar polar extremamente forte, atípica E por enquanto com os dados de hoje histórica para novembro Até hoje a gente não registrou nada parecido Com uma abrangência tão grande desse ar polar Se vai quebrar ou não, recorde-se, a gente só vai saber semana que vem Mas a partir de segunda noite e terça-feira, despenca a temperatura no sul Mais detalhes vocês também podem pegar aqui no Canal do Tempo Já vai ter hoje, no início da noite, a atualização da Laninha Amanhã tem 15 dias, estendido Laninha em 15 dias Sexto ou sábado eu devo fazer um vídeo especial sobre a onda de frio Caso mantenha essa situação Da Climatera, Ronaldo Coutinho, até sexta